Olá pessoal, estamos novamente aqui voltando com mais um vídeo, dessa vez uma dica muito importante para vocês, principalmente quem é proprietário de carro, de veículo preto, de cor preta. Como todos sabem, o veículo de cor preta, ele é um veículo muito difícil de se trabalhar, se trabalhar no sentido de preservar, de conservar. A gente está aqui dentro da oficina nesse momento e a gente iniciou a preparação para polimento desse carro ontem, fez um lixamento, iniciou a preparação para pintura e de ontem para hoje, olha que ele está dentro de uma oficina, de ontem para hoje, ele amanheceu nessa fase, desse jeito aqui, uma grande quantidade de sujeira sobre o teto. Tudo isso aqui é sujeira, poeira, certo? Aí agora, a parte importante desse vídeo, é muito interessante que os senhores saibam que a própria franela que vocês limpam o carro, ela não é apropriada para que vocês trabalhem limpando o carro. É ideal que vocês trabalhem com um pano igual a esse, é o chamado pano de microfibra, ele é um pano mais macio, menos agressivo, mais fácil de você conduzir, mais fácil de você limpar o seu veículo e você vai ter uma, vamos dizer assim, uma durabilidade maior da sua pintura. Então, pessoal, por favor, vai limpar o carro naquela pressa de sair final de semana, faz o seguinte processo, usa um pano de microfibra, não passa o pano seco em cima do veículo, não passa, não faça esse tipo de atividade, porque, não sei se vocês percebem, mas principalmente em carro preto ou carro de cor escura, você consegue identificar riscos circulares, são riscos provocados pelo material acumulado dentro da flanela, ou mesmo embaixo da flanela, ou mesmo embaixo do pano de microfibra, certo? Esse material aqui, ele acumula essa sujeira. Então, qual é o procedimento adequado? Você faz essa pergunta, eu vou te responder. O procedimento adequado é você fazer uma lubrificação. Essa lubrificação seria adequada, você fazer primeiro com água, você joga água para umedecer o que tiver aqui em cima do teto, a sujeira que tiver, certo? Tá bom? Você passa a mão, normal, ou então uma espuma fina. Se você tiver uma espuma fina, no momento eu não tenho para apresentar aqui nesse vídeo, mas é uma espuma aonde você passa ela, que ela tenha um micro mais fino do que essa toalha. Mas na maioria dos clientes, donos de veículo, não tem essa espuma. Então você usa uma flanela, certo? Com baixa pressão, não pressiona, você faz só um movimento no sentido de tirar a sujeira. E você vira a flanela, porque o intuito é retirar um pouco a sujeira. Não realize pressão sobre a peça que você está trabalhando. Não faça movimentos circulares, porque esses movimentos circulares vão ocasionar a chamada telha de aranha ou a chamada holografia. Tá bom? São telhas de aranha circulares. Então procure trabalhar na limpeza do carro nesse seguinte sentido, ó. Aqui, certo? Estou passando só de forma leve, sem agredir o carro. Nesse sentido, ó. Leve, tá bom? Molhado. Em seguida você vai trabalhar com o shampoo automotivo. Certo? Daniel, eu posso lavar o teto com detergente aí? Ele é neutro. Ó, eu procuro recomendar a todos os meus clientes que trabalhem com material que já tenha testes. Um shampoo automotivo de procedência. Eu não vou citar marcas, porque o intuito do vídeo não é citar marcas. Mas um shampoo automotivo, aonde você tem um teste em cima dele, que ele foi testado, você tem uma garantia que aquele produto, ele está adequado ao uso. Você trabalha com produto caseiro, você trabalha com sabão neutro. Tem problema? Não sei. Eu não posso afirmar aqui agora se ele vai provocar um problema no seu carro. Porque, para que a gente possa afirmar isso, a gente não pode se basear em informações de terceiros. Comigo, eu não uso, certo? Eu vou dizer para você, ser sincero, na minha oficina eu não uso sabão neutro e nem uso sabão confeccionado em casa, ou seja, caseiro. Não uso, eu prefiro usar o sabão que já foi testado, por garantir a minha qualidade, está bom? Mas se os senhores usam, se puder modificar, trabalhar com sabão automotivo, é melhor. Porque, como eu falei, hoje o importante é você ter o material testado. Se esse material não passou para o teste, você não sabe o que contém dentro. Você não sabe a quantidade de material que contém. Ó, outra coisa muito importante. O teto de carro preto é um teto que ele eleva muito a temperatura. Se você comparar um teto de um carro escuro, de cor preta, com um teto de carro de cor branca, e você colocar os dois ao mesmo tempo no sol, você vai ver que o aumento de temperatura é enorme. Então, a proteção que você coloca nesse carro, ele tem que ter uma procedência. Porque muitos produtos que são a base de silicone, principalmente ceras, né? Que são chamados silicoides. Essas ceras que ela tem uma proteção baixa, um filme de proteção baixa, né? Não vou citar nomes e marcas, mas elas tem uma proteção baixa. E tem muitos silicóides ou silicone, ela vai servir, essa temperatura aqui, ela vai servir como que fosse um óleo. E essa peça vai ser como se fosse uma carne. Ela vai fritar essa peça aqui, ó. Ela vai agredir mais essa peça. Então, fica a dica pra vocês no seguinte, utilize o material de procedência, vai trabalhar com o seu carro, veja a parte de manutenção, tá bom? Fica a dica aí. Nós estamos falando sobre flanela, limpeza do teto e acabemos de entrar em outra área. Mas vídeos posteriores aí eu vou trazer pra vocês mais noções de como cuidar e manter do seu carro, tá bom? Tchau. Tchau.